A CIDADE NO BRASIL Eu vou com o verdadeiro teleporte Estou a ver se você já conheceu ou não? Uuuuui pareceu o Ronaldo a dominar uma bola Ainda estou a me mexer? Relaxa na prática Chora Pressure! Pressure! Muito Pressure! Ela quer pressão Ela quer que tu calces E o que? Como é que é possível? Só jogas Pressure? Ela é muito bom Se os cilindros tivessem cú tinhas marcado um outro cúmulo E estou a guardar para... Eu tenho agora para a minha tática especial meu TUM TUM! Isto não é especial nem sério Era suposto que ele tivesse chutado a bola duas vezes ou algo assim Em vez disso ele deu um toque de gig na bola duas vezes E se eu não tivesse tocado meu Eu sou tão mal É horrível Isto estou tocado? É bom guardar dedos em todo lado meu Boa! Não! Ou se não também não marca de um Ah é? Se eu não fizer isso Obrigadão! Está para cima, fica ali mais tempo Wow! Tchau! 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 Tchau!